O artigo 774, inciso 5º do CPC, ele prevê que você, dentro da execução, dentro do cumprimento de sentença, pode pedir para o juiz intimar o devedor para que ele, devedor, indique quais são e onde estão os bens penhoráveis sob pena de praticar ato atentatório à dignidade da justiça. O que isso significa? Significa que você, na sua petição inicial da execução, já pode pedir para o juiz intimar o devedor para que ele indique quais são os bens penhoráveis e onde eles estão sob pena de praticar ato atentatório à dignidade da justiça. O que significa isso? Significa que se o devedor não fizer a indicação, o juiz vai aplicar uma pena de multa que pode chegar a 10% do valor do débito, além de condenar ao pagamento de eventuais danos e de todas as despesas. Ah, professor, então se eu estou cobrando lá uma execução de 100 mil reais, estou cobrando uma execução de 100 mil reais, eu peço a intimação do devedor para que ele indique os bens e ele fica quieto, o juiz já vai aplicar uma multa de 10 mil reais, já vai aumentar de 100 para 110 mil? Isso, sim. Então aquele devedor que pode pagar, que tem patrimônio, se ele não faz a indicação, no mínimo você já consegue aumentar em 10% o valor do débito. Ah, professor, mas se ele não tem patrimônio nenhum, ele simplesmente vai ficar quieto? O que vai adiantar para mim passar de 100 para 110? Bom, aí entra você continuar estudando comigo para você conhecer os mecanismos de recuperação patrimonial, desfazer as fraudes que ele já fez, os mecanismos de responsabilização para conseguir penhorar bens de terceiro para pagar essa dívida, e aí a dívida não vai ser mais de 100, vai ser de 110. Então fica muito atento, tá? Esse dispositivo, o 774 ISO 5, ele pode ser aplicado na justiça comum, no juizado especial, sem nenhum problema.